Vai ser pior assim? Não, não, não Vai, atira assim, atira mexendo, atira mexendo mesmo Então vai, atira logo Ó, na mão, Jorge Não, velho Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o piloto Jorge Garcia e tô começando mais um vídeo pro canal Rapaziada, hoje eu vou fazer um desafio com o Boto Vou ver quem é que quer aceitar esse desafio Eu tô ali, a galera tá toda ali na frente do box do Bruno E eu vou chegar ali e vou fazer um desafio com eles O que eu quero fazer? Quero botar eles de braços abertos assim Vou botar um balão na cabeça Um balão pendurado nos dois braços e um balão no meio das pernas Vou estourar os balões com a minha Airsoft Vou dar um tiro com as pernas abertas E vou dar um tiro no meio das pernas, nos braços, na cabeça E vamos tentar não acertar as pessoas É claro, mas a gente não sabe o que vai acontecer Então vamos comigo aí Então aqui tá o meu kit que eu sempre levo pro Airsoft Proteção Aqui tá a minha Airsoft Vamos lá pro boxe Ô Boto E aí, tu aceita o desafio então de botar um balãozinho no meio das pernas? Ai, ai, ai Só que valendo o que? Valendo... Ah, não sei o que que é valendo Eu já avisei o Bruno, não sei se o... Nossa, ele tá pronto já Tá pronto Tá preparado pro outro furacão? Foi enchendo? Só um forte E aí, já viu minha luvinha? Top Eu que escolhi essa luva e pediu pra eles Eu que escolhi essa luva aí É Sabe quanto custa essa luva aqui? Eu sei, cara 200 pila, mano Tá acredita? Eu nem ia comprar ela, porque eu acho caro, né? 200 pila uma luva Só que aquele vagabundo ali, ó Ele rasgou a embalagem, mano Tive que levar embora porque o cara estragou Mas aí ele queria pra ele, o que que ficou pra eles? Ah, então acho que eu vou dar uma luva, 200 pila pra ele Olha, cara, quem merece uma luva, 200 pila Olha, vou fazer o que não, Nama faz Ah, eu tupendo, então vamos É o seguinte, mano Vou dar um palco pra vocês Eu não vou acertar nem no balão, acertou só no braço Sério? Não, vamos acertar no balão Na canela dele? Não, não, tá Falou que você machuca Então manda ele pedir desculpa pra mim Por favor, pede desculpa pra ele Por que? O que que eu fiz? Não sei Só ele pediu desculpas. Ele falou desculpas. Manda ele depositar o dinheiro que ele tá me devendo. Ah, não vai? Eu vou botar no processo, então. Trabalhista? Já falou? Vocês ficam brincando, os caras vão achar que eu tô devendo mesmo. É verdade. Tá devendo pra mim, são quatro, então são R$ 40, R$ 48, R$ 160,00. Tá me devendo. Que dia que é o vencimento? Dia 15. Dia 3. Que dia que é hoje? Dois. Então eu tomo até amanhã. Então eu não tô devendo, se é até amanhã. Tá, é dia 15, tá ligado? Bora fazer o vídeo aí, cara. Eu só tô perguntando lá no vídeo do Bruno, aquele que a gente tava no estúdio lá. Por que que o Lomão foi demitido? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Tem que fazer um vídeo, exatamente, lavando a roupa suja. Tá, vamos lá fazer o desafio? Vamos, porque o Kiko aqui já tá pronto, já pegou a bola... Ele já pegou a bola quadrada dele. Tá aqui ele, ó. Ah, dona Florinda, não fala nada, dona Florinda. E como é que vai ser o desafio aí? O desafio é o seguinte, vou te usar de exemplo. Abre os teus dois braços. Agora falar que vem neve pra cá também, complicou, né? É, tá com frio, se vinha esse frio todo, eu tô morto. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pendurar um balão aqui no meio. Aqui? É. Para, né, mano? Certo? Vai pendurar um outro balão aqui. Sai daí, ô! Vamos pendurar um outro balão aqui e vamos colar um balão aqui. Não, 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 você vai dar merda. Não, não, não quero não. Achei que era pra matar... Não, não é. Não, achei que era tipo... O cara que acertar mais balão vai ganhar. Não, 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 não. Pode ser? Eu acho que a gente fez tipo uma única pessoa pra servir de alvo. Você? Você já tá pronto? Você é o mais... Eu tô pronto pra atirar, não pra ser alvo. Você corre mais? Não. Ele que tá pronto, ó. Aqui pode bater balinha e nem dói nada. Bota um gordão lá, então. Não, é o seguinte, ó. Nós vamos botar... Você também topa, não? Topa o quê? Eu nem sei o que que é. Vamos botar com a dentinha mole, ó. Não, bota o lombo na vale. Eu acho que ele vai ficar, ele vai acertar. Ele mira, ele é bom de vir. Não, eu quero atirar também. Quer atirar também, mano? Não, não, não. Tu vai ser atirado também. Não dá nada. Não vai? Tô com fome. O que tá se pensando, cara? Tô com fome. Tá com fome? Pensando em R$160,00 que tem um cara que tá me levando. Ah, eu vou lá treinar. Tá, vamos, vamos. Fala R$300,00. Tem mais R$300,00 é R$600,00. Tá preparado, então? Cadê a linha? Tô preparando, né? Tu já percebeu que tu tá igual ao Gabriel, cara? Tu não para, tá de tempo todo assim, ó. Cara, eu tô vindo buscar as coisas, eu não vou caminhar. Tá tudo balançando, cara. Tá doido. Eu tô parado. Cadê a linha? Cadê a linha? Isso aqui? Cara, eu vou ficar até amanhã aqui, né? Não, cara. Tá louco. Ó, uma linha de costura, né, mano? Para, né? Nossa, tanta sacanagem, né? É fácil, cara. Ah, para. Põe uma fitinha aqui, problema fácil. Aqui embaixo? Embaixo das pernas. Aqui assim? Não, mais embaixo. Não, não. Cola, cola, cola. Já tem prática, vai. Ai, cola ali, meu. Ai, ó. Ai, 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 ai. Tá legal, tá delicadamente, mano. Vou bater no meu saco. Dois mil anos depois. E aí, Boto? É, para ferrar mesmo, né? Cara, é massa aí. Tu inventa esses vídeos aí, cara, vai se ferrar. Ah, cara, mas dá para ver que tu és amigo mesmo de aceitar. Ah, amigo, né? Eu tô com medo. É o Bruno ainda que vai tirar em mim? Hã? Não, não vai tirar em ti, vai tirar nos balão? É, mas já em mim. E aí, tá pronto, Boto? Quem tem que tá pronto é tu, cara. Ei, será que eu acerto nos balão ou nele de propósito, assim? Não, vou tirar para vencer, né? Não, atira, não. É o nosso desafio. Ó, primeiro o da esquerda, ó. Ah, minha esquerda, né? Meu Deus, cara. Que? Era para errar? Não, eu tô de cara contigo. Por que? Agora é no saco, hein? Você é o bicho mesmo, hein, doido? Não, aí não, cara. Agora eu como sou. Beleza, agora é o meu 50 pila aí. Não, não, é 50 pila. Acabou o jogo, não é só contigo. Ah, tá. Agora é minha vez. No Jorge, no Jorge. Não, não, não. É minha vez no Bruno. No Bruno? Ai, ai. Segura aqui. Tem que tirar o teu protetor. Tá aí, tu? Não vai jogar? Tira o protetor dele. Ai. Carinho de limão. Vai que ideia, hein? Vai que ideia, hein? Ei, você acerta ali, velho. Eu tava preocupado só com o Junior ali. O resto não tá. Vai ter ideia, irmão. Não, não, não. Agora sou eu. O Bruno que se cuida. Tu tá me devendo? Vai me pagar hoje, Bruno? Vou, vou, vou. Com juros. Com o que tu quiser. Com juros. Eu tenho que ver, eu não tô muito bem hoje, sabe? Divisão. Não, não, não. Ele acertou tudo, cara. Ei, lembrando, isso aí que tu não falou, acho que tu não falou, hein? Quem perder, quem foi o último colocado, vai ficar lá no morro. A gente vai atirar até acabar as balinhas. Entendeu? Tudo que eu não tô sabendo. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, ó. O Bruno tá achando... É adverso. É um negócio com... Aquelas pessoas fazem. Adverso. Não é quem acerta tudo. É quem erra nos caras. Quem erra mais. Quem erra mais ganha. Quem erra mais ganha. Eu errar tudo. Ai, meu Deus do céu. Quem acertar não é o Bruno. Não, não, não. Quem acertar. Quem perder vai ter castigo, hein, mano? Não. Era pra acertar na pessoa. Na pessoa. É só pra enfeitar. Ah, vai cagar. Não, ó. Faz certinho lá, mano. Pelo amor de Deus. Tá com medo já. Começa a rezar pro teu santo aí. Comigo é assim. Tô com medo, rapaziada. Não, não precisa ficar com medo. Muito seguro. A gente só faz coisa segura. Não, não. Coloca pra cima assim. Tem que tá voando pra cima assim. Pega mais fita lá. Aqui, ó. Coloca aqui assim pra ele ir pra cima, tá ligado? Pra ele ficar em pézinho. Se não o boto não vai acertar não, mano. Mas tu quer que ele acerte? Ah, eu quero sim que ele acerte. Mas se ele acerte... Não, se ele não quiser acertar o balão, que ele erre o balão, mas não acerte, entendeu? Entendi, entendi. É certo nada. E aí, tá esse tranquilo? Não. Não? Não. Ah, mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo. O boto é ruim, mano. Abre mais a perninha aí pra não tomar esses cambites aí, ó. Tomar um tiro aí. Ai, papai. Confira em mim, mano? Eu só quero saber uma coisa. Quem que vai ser teu padrasto? Fala a verdade. Bora, pode dar ali? Pode dar ali, cara? Tem que dar ali, né? Relaxa. Ai, caraca! Tá louco. Tu quer na cabeça ou no saco? Caraca, eu quero lugar. Saco teu. Caraca! Nossa! Nossa! Errou! Acertou? Acertou? Acertou, mas não estourou. Acertou nada não. Acertou nada não. Acertou nada não. Acertou, mas não estourou. Olha a reprise da câmera. Estourou. Acertou, mas não estourou. Tinha que estourar, não tinha que... Tinha que estourar. Não, não, não. Ganhei, ganhei. Acertou, mas não estourou. Não, aqui estourou mesmo. Ele estava com medo. Caraca! Ei, acertou, mas não estourou. Olha, esse aqui é o juiz. Nós temos o nosso juiz, o juiz. Acertou e não estourou. Tem que repetir? Tem que repetir. Acertou, mas não estourou. Ei, eu posso que eu não vou poder enxergar. Ei, ei, toma com o... O que que você acha? Eu acho que o jogo eu tenho que estourar igual a estourou. Viu? Ele é um cara de mais idade. Ele vai lá de novo, né? Agora ele vai lá de novo. Não, não vou lá. Não, errou, errou, mano. Então vamos botar ele, então, lá. Ei, errou, errou. É quatro tiros. Acertou na bexiga. Era quatro tiros, quatro... Errou, errou, ganhei, mano. Acertou na bexiga, velho. Ei, agora eu vou falar uma coisa, hein. O traje fez a diferença, né, mano? Ah, toda a vida. O cara aqui... O que que é esse negócio aí? Igual ou como eu, meu irmão. É murcho. Ei, acertou na bexiga, mas não estourou. Tá, agora uma coisa. Quem que é o próximo? O Jorge, né? Eu só estou filmando hoje. Não, 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 não. Ei, esse negócio aí tá palhaçado. Ele começa a fazer esses vídeos, esses desafios, ele põe os outros pra se ferrar. Agora é tu que vai lá, fio. Pode começar a se preparar que tu vai, tu. Dois tiros eu, dois tiros o boto, hein. Fechou? Fechou, fechou. Por que que eu não posso participar? É porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tu quer participar? Então tu é o próximo aí pra lá, então. Tá, viu? Ele só quer atirar, ele não quer ficar de alvo. Ei, é tenso o negócio, tá? Eu imagino, cara. Cara, eu fiquei com medo, mano. Tá louco? Eu vi a hora que, tipo... Meu Deus. Quando ele foi atirar na cabeça, tu fizesse assim, ó. Eu fechei os olhos, mano. Ô, Jorge, o Bruno tirou o lomba pra fazer na esquerda, mano. Ô, sacanagem, né, cara? Ô. Vamos participar, cara? Cara, eu se for atirar e for o Bruno de alvo, não faço nem questão de acertar as barulhas. Ô, vamos botar ele então pra participar, mano. Hã? Hã? Vamos botar tudo? Vou ver o selo de cada um. Por que vocês tão cochichando aí? É que ele quer muito participar, cara. Então ele tem que ser alvo também, atira, hein? Não, mas é que é o seguinte, é que vai ser na outra rodada. Vai ser na outra rodada e tu vai ter que ser o alvo. Aham, vai. Claro. Vai, vai, vai. É tranquilo. Aham. Ei, Jorge. Telefone tá tocando, acredito. Ah, que telefone tá tocando, mano? Sério é isso? É a morte te ligando. Deixa eu arrumar aqui. Para de se mexer, mano. Fica paradinha aí, não se mexe. Ei, agora é a hora de a gente sacanear, hein? Pô, a gente tá bem no meio da máscara. Pode ser. Cara, no meio da máscara? Eu tenho medo, mano. Bem da máscara. Ei, eu pensei em atirar no saco mesmo. Qual que tu quer? Qual balão que tu quer acertar? Qual balão que tu quer acertar? Ah, com o balão? Tá, tira um na mão e um na cabeça ou no saco. Ei, pelo amor de Deus, mano. Relaxa. Relaxa que dói só na hora. Não, 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 não. Cabeça, Uribeiro. Não, Boto! Ela fica virada pra mim, velho. Ei! Meu Deus! Acertou na mão dele? Na mão, será? Não. Não, acerta o balão. Acertou o balão? Isso que serve, mano. O dedinho, a unha, o dedão. Nossa, deve doer. Não, 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 não. Passou perto da minha cabeça, cara. Ei, ô, Jorge. Tem que acertar a mão no braço, velho. Não, não, não. Pra ficar a marca, velho. Não. Pra o vídeo ficar legal? Não, não, não. É. Vai, vai, vai. No braço não é nada, velho. Não, tá louco, velho. Vai. Vai, vai, vai. Na barriga, nossa. Na barriga deve doer pra caramba, velho. Na perna, na coxa, aqui, ó. Não, na coxa. Tem que ficar legal. O vídeo fica legal, Jorge. Não, pelo amor de Deus. Certa o balão, vai. Tadinho dele, ele tava sofrendo. Tá sofrendo. Na mão, na mão. Vai pegar, não tem o punho aqui, ó. Sério. Não tem o punho aqui, ó. Vai ficar legal. Vai ficar legal, velho. Vai, vai logo. Vai, bota a mão de uma vez. Tá na coxa da mão. Se ficar se mexendo é pior. Vai. Vai, 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 vai ficar legal, vai ficar a marca Vai, vai, o vídeo é teu, vai Vai, Jorge, dá a mão, dá a mão, isso, dá a mão Vai, dá a mão Ele é cagão, cara Ele pega aqui, ó, não tem braço, não dá nada, velho Não dá nada Tá louco, eu tô sem coletão 100 mil views vai dar, vai Vai, cara, bota a mão Bota a mão, vai ser pior assim Vai, atira assim, cara, atira mexendo, atira mexendo mesmo Não Atira logo Ó, na mão, Jorge Não, velho Jorge, pro vídeo de cabão tem que dar uma merda, velho Não, não Sério, velho Ele tá sofrendo, boto, vai Vai, vai, não Vai, não Vai, não Vai É, já deu um bom vídeo, mano, já deu um bom Já deu um bom vídeo, não precisa vai acertar na mão É, o fim dos tempos mesmo, né, cara Tu viu o Vendaval que passou aqui, né, cara Eu não queria te falar nada Mas o Bruno não queiava a cadeira ali antes Ei, mas que sorte é nossa, né, mano Por quê? Que sorte foi com o Lombardi Se é o Gabriel que cai ali, a gente vai tudo lá pra baixo, mano Ah, obrigado pela parte de me tocar Nós ia tudo junto Tá bom, vamos lá, vamos lá Ei, já deu um bom vídeo, já caiu Tá, então você dá uma mexiga, vai Dá uma mexiga, pode confiar Dá pra ver, ele tá mirando na mexiga Pode confiar, velho Confia em mim, pode confiar Aí, ó, pronto Agora sou eu Tá mijando Acerta na coxa dele Ei, eu tô meio desacostumado, não sei mais como é que é tira Onde é que é a mira, pra direita? É, vou pra direita Eu não lembro mais onde é que tá Não, 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 tá de boa Ó, tá atirando bem, velho Agora eu vou tirar de olho fechado Não, agora eu quero ver tua tira na fita que ficou preso, ó Tá, na fita Na fita, não, não, vai, na fita, na fita Mexe ali, mexe ali, tá Tá, pode ser É, bateu mesmo? Não, põe mais perto o balão, coloca Fica mexendo com o balão assim, ó Não, aqui tá bom Tá Chorãozinho, né? Ele é chorão Meu Deus do céu Ele põe os outros pra se ferrar, mas na vez ele fica... Ah, 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 ah É, é, ele é foda Não, vai lá e segura que é minha vez de atirar Não, eu não, eu vou embora Tchau Tá, você pode estar atirando os outros Acabou a participação aqui no canal, valeu, obrigado É isso aí, também se inscreve lá no meu canal, né? No meu canal, né? Boto BC Boto BC, não Isso Vamos lá trabalhar agora que vocês estão com a vida ganha Ó, tu avacalhou com a cadeira do lombo e agora vai embora, né? Não, agora o lombo vai tirar Tá em vocês, vocês que você viram Não, 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 não Pega a mão, pega Ei, para, para, para Pega a mão, pega, pega, pega Segura, porra Pega Parece um Joe Johnson, bom, cara Ó, subiu até pedra, isso aí é... parece barata Eu não confio em mim, agora eu vim Não, claro que eu confio, tu não deixa ele te atirar Não, eu não tinha nada, tu tava com medo, velho Tu ia tirar em mim, cara Se tu fosse o ato do vídeo, cara É, vocês gostam da desgraça dos outros, mano Tá saindo fumaça, tá saindo fumaça da vida Tô de cabeça quente Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe com seus amigos E muito obrigado pelo crescimento do canal O canal vem crescendo, muito bacana E graças a vocês Tamo junto, abraço, fui! Tchau, tchau